A primeira pergunta que eu recebi foi do Ramon Souza, ele mandou o cincão aqui no Superchat, e ele diz aqui, boa noite mestre, a pergunta é boa, usar álcool na brosta, estraga os componentes, cortar giro faz mal o motor, preciso esperar o óleo subir para sair pela manhã? Deveria, esquentar um pouquinho, qualquer minutinho que você deixe ela esquentando já é um benefício danado com ela, pode usar álcool sim, mas tenha em mente que ele vai correr bomba de gasolina, bomba de álcool agora, o polímero, qualquer plástico não vai aguentar, até mesmo latão, cobre, tem muito no nosso motor aí também, tudo começa a correr, até alumínio, Por isso que não tem o perfeito, não tem o combustível perfeito Mas o álcool ele detona, a longo prazo ele detona Quando eu tinha carro, o álcool eu nem carburava na época, eu trocava o carburador, cada dois anos joga fora e pega outro, ele realmente agride muito Eu não uso, eu particularmente não uso galera, porque a longo prazo é uma zerda Falando em combustível, continuando, tem a pergunta aqui do Patrick China, por que os mecânicos falam para abastecer com gasolina comum se o manual da montadora recomenda usar somente gasolina aditivada? Tem uma Kawasaki VSX300, o recomendado é aditivada Aditivado só tem aditivos que vai detergentes, limpadores, anti isso, anti aquilo O que interessa é o poder de queima dela, a octanagem dela A comum e a aditivada é a mesma octanagem Então se eu ter o manual pedir gasolina premium, já entra nessas de corrida e pódio e tudo mais Aí já é outra história O ideal é colocar comum mesmo, né professor? Eu vou só de comum Pergunta do Patrick Posso misturar gasolina de alta octanagem com gasolina comum ao abastecer e completar o tanque? E qual a proporção ideal da mistura? A que você quiser, pode, a qual você quiser Se a tua moto não tiver mapeada ou carburada para aceitar a premium, a pódio Você vai andar para trás, vai gastar dinheiro à tua Não é a gasolina que faz mágica, hein? É a gasolina falar a mesma linguagem do teu motor Para você ter uma ideia, as motos de pista A gente tem que injetar aí 20, 30% a mais de gasolina para poder funcionar Às vezes não vale a pena não E mais uma pergunta do José Marcial, que ele tem a dúvida parecida Ele sempre coloca aditivada por conta das vezes deixar o tanque cheio mais de um mês Mas não tem nada a ver isso Aí para ter menos chance da gasolina oxidar É o seguinte, a galera O Marcel, deixa eu tentar Eu entendi, eu entendi o que ele falou O pessoal acha que a gasolina aditivada dura mais tempo do que a de alta octanagem E eu queria que você explicasse isso, a galera confunde as coisas Esse lance de deixar o tanque cheio para ibernar a moto, está certo Quanto mais cheio tiver, menos ar Vai demorar um pouco mais para estragar Não passa de um mês, hein? Um mês, se você tiver com um pódio, você vai reativar a tua moto Joga essa pódio fora e reativa a moto com gasolina zero Talvez não te dê problema Talvez te entupa tudo no lugar da moto Então eu não arrisco não Quando eu vou invernar uma moto minha Eu deixo ela assim com o tanque cheio A hora que eu chego, eu esvazio Põe gasolina zero Aí eu vou embora Aí eu começo a rodar de novo O José Marcial, ele está querendo saber o seguinte É porque fazem a propaganda de maior durabilidade do que sem ser aditivada É o seguinte, a aditivada é uma gasolina comum, entendeu José? Exato A de maior octanagem, ela dura mais um pouco do que a gasolina comum É isso que ele quer saber A durabilidade da gasolina, entendeu professor? Pouca coisa Porém, se você... Um bom exemplo disso é a moto carburada, né? Você deixa uma moto carburada com gasolina comum E uma moto carburada com pódio Mesmo um mês, as duas apodrecem Ambas Viram uma geleia E na Cuba viram aquela gelatina, não é na Cuba? Exato Por isso que estraga tudo, entope pré-filtro Faz tudo de errado, né? Então não interessa o poder de octanagem da gasolina Todas são hidrocarboneta Hidrocarboneta e todas vão estragar Vão virar geleia Música 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 Música